Dracos Marinos um dragão aquático que ataca os barcadinhos é o dragão azul olha o dragão azul olha o dragão azul mas a gente já viu um dragão azul lá embaixo, não vimos? esse é diferente estranho né? talvez o nome é igual mas o dragão é diferente pode ser, vamos ver o que que fala dragão azul embora a pele coberta de escamas dos dragões apresente uma vasta gama de cores essas podem se agrupar em 5 tons principais, branco, azul vermelho, verde e preto os dragões brancos são os mais primitivos então são presos nos climas frios onde habitam em grutas geladas embora não possam se tratar com os humanos devem ter cuidado para não provocar porque o seu bapho de gelo é mortal e agora, tá parado? a gente tá esperando, vamos provocar ele acorda dragão! pô mano acorda acorda não né? isso daí não se mexe você vai ficar com preguiça agora isso é mais legal todas essas cores aí tá? eu 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 Tchau, tchau. E aí, vai lá fazer uma cara de assustada ali, meu camarada. Exposição Internacional de Dragões. Jundiai Shopping. Dragos Marinos, um dragão aquático que ataca navios em mares e rios. Seu ninho normalmente são em cavernas submersas. Obrigado pela visita no meu canal. Agradeço se deixar um joinha aí, comentar, partilhar com os amigos, procurar os outros vídeos de dragão. Lembre-se, são 10 ou 11 vídeos perdidos lá no canal para você apreciar. Vamos lá, gente. Deixa seu joinha. Obrigadão mesmo, hein? Uhul!